Abriu aqui o meu painel, a gente está com quase 90%, com 89% de taxas de ocupação de leito de UTI. Nós voltamos a ter aquelas taxas altas que a gente viu no mês de abril. Isso preocupa, porque para conseguir controlar essa taxa de ocupação, precisa controlar a transmissão da doença. E controlar a transmissão da doença significa cada um cuidar de si, cuidar do outro, usando máscara, mantendo o distanciamento físico e evitando aglomerações como essa que a gente viu. Então, esse é o momento que as pessoas precisam parar e pensar. Pensar na vida delas e na vida do outro. E qual que é o papel delas para a manutenção dessa vida? Ou seja, nós voltamos ao cenário do mês de abril, então, Flúvia? Muito parecido lá com o começo de abril, final de março, onde a gente chegou lá aos 90%, 95%. Então, nós estamos com 89,7% de taxa de ocupação de leito de UTI. E a taxa de transmissão também é acelerada. Ou seja, nós estamos com quase 90% das UTIs ocupadas aqui no estado de Goiás. E aí a gente vê, Flúvia, vou te mostrar mais uma imagem. Lá em Anápolis agora, a polícia fechou uma festa onde tinha ali pelo menos 50 pessoas. Tinha 50 pessoas nessa festa. Esse flagrante aconteceu numa fazenda em Campo Limpo de Goiás, ali na região de Anápolis. Na festa tinham 50 pessoas, todas sem máscaras, bebendo e com seu automotivo rolando solto ali. Alguns dos participantes dessa aglomeração clandestina tinham, inclusive, passagens pela polícia. Vou mostrar mais. Além desse caso lá de próximo a Anápolis, tem uma outra, essa de Aragoiane. Me dá de Aragoiane ali. Essa festa GLS, voltada para o público LGBT+, inclusive um dentista que é organizador dessa festa. Um profissional da saúde que é organizador dessa festa. Essa festa começou no sábado, foi o sábado todo do domingo. Isso acabou ontem, domingo à noite. Isso é em Aragoiane, a festa clandestina com centenas de pessoas, centenas de pessoas ali aglomeradas nesse lugar. Flúvia, olhando essas imagens, o risco de transmissão é muito grande porque duvido que essas pessoas, pelo menos em algum momento, pensem em colocar máscara, né? É isso que a gente viu, Luares, geralmente quando a pessoa vai para o lazer, principalmente depois da bebida, né? Da descontração, acaba que os protocolos eles são deixados de lado, né? Então, gente, por isso que esse tipo de atividade é considerado de altíssimo risco para transmissão. E no momento que nós não estamos em baixa não, nós estamos em alta no número de casos. Então, a chance de ter uma pessoa infectada numa festa como essa é muito grande. E às vezes ela pode até não desenvolver doença ou desenvolver uma doença leve, mas ela pode transmitir para outra pessoa próxima a ela que vai desenvolver de uma forma grave. E a gente viu tantos casos iguais aí se acontecendo na primeira, na segunda onda, né? Desde o início dessa pandemia. É triste, né? Flúvia, e como é que está a situação dos idosos em abrigos em Goiás? Nós tivemos a confirmação da quarta morte no abrigo lá de Anápolis, em Goiânia. Oito casos confirmados em Goiânia. Como é que está a situação nos demais abrigos do Estado? Olha, a gente tem monitorado, junto a secretarias municipais de saúde, a gente, inclusive, quando aconteceu esse caso em Anápolis, serviu de alerta para todos os municípios que têm LPIs, que são instituições de longa permanência de doses, para monitorarem, mesmo tendo todos vacinados, a importância de manter o uso da máscara, manter o distanciamento, manter também a higienização das mãos. Não é porque eles estão com as duas doses, né? Já receberam duas doses, que precisam deixar de lado. Isso tem sido um alerta para todos. As vacinas, elas não são 100%. Isso precisa ficar claro para todo mundo. Elas protegem, sim, diminuem o número de casos graves, diminuem óbitos, mas elas não são 100%. Então, mesmo pessoas vacinadas podem desenvolver doença e até uma forma grave. Por isso, a importância de manutenção das medidas de proteção. Alguns estados já falam em aplicar uma terceira dose da Coronavac nos idosos. Aqui em Goiás, vocês já têm esse planejamento também? Olha, eu acho assim, até complicado os estados que tomam essa medida sem ter a evidência pronta. Então, nós precisamos trabalhar com evidência científica. É a ciência que vai nos mostrar o que nós precisamos fazer e como precisamos fazer. porque não é só falar que tem que ter uma terceira dose, qual vacina que seria, será que é necessário mesmo essa terceira dose, para que grupo etário que é necessário a terceira dose. Então, a gente precisa ter evidências científicas, os estudos estão saindo e com esses estudos as medidas vão sendo tomadas. E não é algo que dá para ser local agora, tem que ser nacional, porque o que acontece no lugar pode acontecer em qualquer outro lugar do país.